Há dois aspectos que influenciam diretamente o movimento em cima da ponte da amizade, cotação do dólar e a cota de compras. Nós fizemos um levantamento para entender como ao longo desses 50 anos de ponte, esses dois fatores funcionaram. O jeito foi recorrer aos nossos arquivos, no tempo em que ainda se usavam fitas como essa daqui, as chamadas Umatic. Nós encontramos cada pérola. Essa televisão preto e branco é um dos produtos mais procurados pelos turistas. Ela custa cerca de 6 mil cruzeiros. Nesta loja, são vendidas em média 10 televisões como esta por dia. Na fronteira do Paraguai com Foz do Iguaçu, mesmo em dias de semana, tem sido grande o movimento de carros de várias partes do Brasil. São novidades para todos os gostos, que acabam chamando a atenção do turista. A gente já perdeu a conta de quantas vezes nossas equipes cruzaram a fronteira para registrar o movimento de sacoleiros e lojistas em Cidade do Leste por causa da variação na cotação do dólar. Só na segunda-feira o dólar ficou 6 cruzados novos mais caro. Essa garrafa de uísque, por exemplo, foi vendida na última segunda-feira a 370 cruzados novos. Em 1994, com a chegada do plano real, a cotação média do dólar, olha só, foi de 84 centavos. E o dólar se manteve quase igual à nossa moeda até o fim da década de 90. Em 1999, com o câmbio flutuante, teve dias em que o dólar passou dos 2 reais. A média do ano 2000 foi de 1,95 reais. A moeda americana bateu nos 2 reais e 4 centavos no último fim de semana, baixou para 1,94, mas continua espantando turistas e sacoleiros. Agora, em outubro de 2002, foi registrada a maior cotação de todos os tempos. O dólar bateu os 4 reais. Com a cotação do dólar batendo recordes, os clientes estão procurando muito antes de comprar. Estou achando um absurdo, tudo muito caro. De 2002 em diante, a cotação foi caindo até a média de 1,74 reais em 2009. Dali para frente, subiu de novo. Nas lojas, o câmbio é um pouco mais alto, em torno de 1,68, 1,69. Há mais de um ano, a moeda americana oscila entre 1,65 a 1,75 na fronteira. O dólar chegou a 2,50 reais no Paraguai. A alta da moeda americana está assustando os turistas e deixando os comerciantes preocupados. Este ano, o dólar, de novo, está batendo recorde. Ontem, a cotação fechou em 3,19. Isso explica a paradeira nos corredores. E para que a situação não fique ainda pior, alguns comerciantes estão em busca de estratégias para atrair o consumidor. Esse shopping, por exemplo, congelou o dólar a 2,65. Quando a ponte foi inaugurada lá em 1965, não existia um limite de quanto a pessoa poderia comprar no Paraguai sem pagar imposto. Em 1976, falou-se em cota pela primeira vez. Era de 100 dólares. Em 84, subiu para 300. Isso foi até maio de 95. Quando o primeiro, caiu para 250. Depois, em novembro, caiu de novo. A nova cota de 150 dólares já entra em vigor a partir da próxima quinta-feira. Aí a cota ficou em 150 dólares por 10 anos. Até que em 2005, voltou para 300 dólares de novo. A mudança no valor da cota foi um pedido do governo paraguaio. Desde novembro, quando a Receita Federal reforçou o combate ao contrabando na Ponte da Amizade, o movimento nas lojas em Cidade do Leste vinha diminuindo. A nova cota estimula as compras, mas não para os sacoleiros. No ano passado, de novo, a cota rendeu muita confusão. O governo brasileiro anunciou que ia reduzir a cota pela metade. Chegou a manter isso por um dia. Nem deu tempo de adaptar o sistema dos computadores. O governo voltou atrás e manteve a cota de 300 dólares por pelo menos mais um ano. E é esta a realidade que vivemos hoje. Cota de 300 dólares. Mas o prazo está acabando em 1º de julho. Voltamos a falar com a Isabelle Ferrari, que está lá na Ponte Internacional da Amizade. Isabelle, essa cota ainda vai causar muita polêmica? Vai causar polêmica, Ronaldo. Por isso, nós convidamos Mário Camargo, que tem funções, cargo, tanto na Associação Comercial de Foz do Iguaçu, quanto no Codefoz, relacionados ao comércio exterior. Mário, a promessa é que a partir de 1º de julho, essa cota caia de novo para 150. Tem diferença a cota estar em 150 ou estar em 300 para nós aqui da fronteira? Demais. A diferença é muito grande. Na realidade, é um retrocesso. Você ter uma cota já estabelecida de 300 e depois retornar aos 150, a Receita fez uma confusão com os free shops. Com a portaria 307, que cria os free shops, que daria uma cota de 300 dólares, eles entendem que poderia reduzir essa cota para o Paraguai, para 150, e nós ficaríamos com 450. Nós estivemos em Brasília agora, foi uma comitiva, inclusive representantes do Codefoz, de outros segmentos turísticos, do Poder Legislativo, do Executivo, e fizemos com que a Receita entendesse que temos que desvincular. Free shop é uma coisa, a cota com o Paraguai é outra. Em 2013, nós já tínhamos feito uma solicitação e até apresentado um estudo onde demonstrava que com a cota de 300 dólares, houve uma redução da mortalidade, houve um aumento na rede turística, os hotéis, o turista mudou o perfil do turista, o turista que veio para cá não era mais aquele turista que vinha fazer compra por encomenda, era o turista, eram as famílias que vinham para cá, gastavam aqui, usavam toda a nossa rede hoteleira, os restaurantes, tudo, os serviços. Então, nós queremos demonstrar para a Receita, o nosso pedido em 2013 era para 500 dólares, na realidade, porque nós achamos que podemos nos equiparar aos turistas dos aeroportos. E conseguiram convencer? Não, nós convencemos, em primeiro lugar, que vai ser feito um estudo, que até a entrada em vigor, porque foi normatizada através de uma instrução normativa, que a partir de julho nós teríamos já que retornado a cota de 150. O ministro Joaquim Levy e o próprio Jorge Rachid, que é o secretário da Receita, se comprometeram em fazer um estudo até lá, para que a gente pudesse manter a cota de 300, pelo menos, no primeiro momento. E depois, então, avançarmos com aquele pedido nosso de 500 dólares. Mas nós não abrimos mão, até tivemos, fizemos uma demonstração de que a cota de 300 dólares, ela é benéfica, ela fez uma purificação em Foz do Iguaçu, ela trouxe o turista para Foz, terminou a Muamba, a Cidade de Leste está com o Cô de Leste, fazendo a revitalização de toda a cidade. Nós estamos fazendo tudo para atrair o turista, mas o turista que vem para comprar, o turista que vem para contemplar a cidade, para contemplar as belezas que nós temos, os cataratos, Itaipu. Então, nós achamos que uma cota de 150 dólares, ela desmotiva a pessoa a vir aqui e começa a encomendar para alguém que vem e cria de novo o muambeiro, que é um nefasto para a economia de Foz. Tomara que dê certo. Mário, obrigado pela sua participação. O nosso estúdio improvisado aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal na Ponte da Amizade, um estúdio feito especialmente para quem está acompanhando o Paraná TV 2ª edição de hoje, Ronaldo, aniversário da Ponte da Amizade. Isabelle, muito obrigado. Obrigado, Mário Camargo. Paraná TV de hoje fica por aqui. A gente se vê amanhã no mesmo horário. Até lá. Paraná TV de hoje fica por aqui. Paraná TV de hoje fica por aqui. Paraná TV de hoje fica por aqui. Paraná TV de hoje fica por aqui.